Fala, galera! E aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai fazer a questão 18 da prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2021. Então, bora lá! A questão, ela começa assim. É, ficou aqui, mas vamos acompanhar aqui. Em uma determinada espécie vegetal, existe uma variedade de plantas que produz frutos com 120 gramas e existe uma outra variedade de plantas que produz frutos com 240 gramas. Quando essas variedades são cruzadas entre si, as plantas resultantes produzem frutos com 180 gramas e estas, quando cruzadas entre si, geram plantas que podem ser separadas em classes fenotípicas distintas, como ilustra o gráfico. Ah, qual tipo de herança genética exemplifica o resultado apresentado? Então, o que a gente tem aqui, ó, são 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. Isso é um típico caso clássico de herança quantitativa, em que você tem genes que acumulam um efeito quanto mais genes a gente tem. Então, o que caracteriza esse tipo de herança? Que quanto mais eles têm efeito cumulativo. Aí, que eu colocaria dessa forma, que é a herança quantitativa, e ela é caracterizada, ou estou lá aqui, pelo acúmulo de efeitos dos genes, ou seja, cada gene soma seu efeito aos demais efeitos dos outros genes. Aí, na letra B. Então, o que a gente tem aqui, é a primeira coisa que, quando eu faço esse tipo de exercício, eu penso assim, Bom, eu posso ter azão, azinho, são genes envolvidos. E aí, esse aqui seria o tudo recessivo, e esse aqui o tudo dominante. Só que se eu fizer isso, eu não consigo estratificar dessa forma. Por quê? Eu estou vendo que cada gene acumula 20 gramas a mais para o fruto. Então, se eu tivesse azinho, azinho, eu teria 120, e aí um dominante seria 140, dois dominantes, 160. Então, se eu tivesse um único cromossomo envolvido, no caso dos alelos, são dois alelos, se eu tivesse só isso, não daria certo, porque eu só chegaria no máximo a 160. Se eu acrescentasse ainda mais uma dupla aqui, por exemplo, Bzão, Bzão, ou mais uma quantidade de genes alelos, Bzão, Bzão, eu vou conseguir chegar no máximo até 200, porque azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, 120. Azão, azinho, com Bzão, Bzão, com Bzinho, Bzinho, 140. Azão, azão, com Bzinho, Bzinho, ou não importa, tem que ter dois genes dominantes. Vai ser 160, se eu tiver 3, vai ser 180, se eu tiver 4, tem 200. Então, na verdade, eu preciso ter três alelos diferentes para poder fazer com que eu consiga chegar nessa proporção de 240. Por isso que eu deixei dessa forma aqui. Então, no caso, para determinar o genótipo da planta que produz os frutos de 180 gramas, gerada do cruzamento entre duas plantas fenotípicas extremas, eu preciso considerar que essa planta fenotípica extrema tem esse genótipo aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. E essa planta aqui, ela vai ter Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. E aí, os gametas dessa planta, eles terão essa característica aqui. E os gametas dessa planta, eles terão essa característica aqui. E aí, o cruzamento deles vai ter essa característica aqui, que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Então, o genótipo dessa planta de 180 gramas vai ser este daqui. E aí, eu considerando genótipos extremos, que aí eu colocaria dessa forma, a gente vai ter isso. E este vai ser o genótipo da planta de 180 gramas. Aí, dessa forma, o genótipo da planta que produz os frutos de 180 gramas será Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E isso é importante você falar, porque vai ser dessa forma, não tem outro jeito. Agora, quando a gente segue nas questões, é assim, Se houver um cruzamento entre uma planta que produz frutos de 140 gramas e uma planta que produz frutos de 220 gramas, qual a proporção de plantas geradas cujos frutos terão 180 gramas? Aqui, é importante você ressaltar que você não sabe qual é o genótipo. Então, o que é importante é você saber quantos alelos dominantes vão ter e quantos alelos recessivos terão. Então, aí, é assim que eu colocaria. Uma fruta com 140 gramas precisa ter um alelo dominante, que é a passagem de 120 para 140. Já uma fruta de 220 precisa ter cinco alelos dominantes, porque vai ser um, dois, três, quatro, cinco alelos. Assim, aí, de forma ilustrativa, que eu estou falando aqui que isso é uma forma ilustrativa, porque ao invés desse azão estar aqui, ele poderia estar aqui, sem problemas nenhum, tá? Não importa. O que precisa acontecer é que, mentira, esse azão, ele poderia ser o bezão, e esse ou ficaria azinho, bezão, cezinho, ou azinho, bezinho, cezão, e vice-versa. E poderia estar migrando. Aqui poderia ser azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezinho. Não importa isso. O que importa é você deixar claro quantos alelos dominantes precisa ter em cada um dos progenitores desse cruzamento, que no caso é de 220 gramas e de 140 gramas. E agora que eu vi que aqui é 120 gramas. E aí, aqui, a gente tem que contar quantos alelos tem cada um, porque o que a gente quer é que os frutos terão 180 gramas. Então, para ter 180 gramas, eu preciso ter um, dois, três alelos dominantes. Então, esse aqui tem um, dois, três, quatro alelos dominantes, então esse aqui vai ter características de 200 gramas. Esse daqui, um, dois, três, vai ter 180 gramas. Esse aqui tem um, dois, três, vai ter 180 gramas. Esse aqui tem um, dois, então esse aqui vai ter 160 gramas. E aí, a proporção fenotípica vai ser de dois para um para um. Ou metade de todos os descendentes vão ser de 180 gramas. E aí, como eu colocaria isso? Assim, como uma planta que produz frutos de 180 gramas, deverá apresentar exatamente três alelos dominantes, a proporção será de dois de 180 gramas, para um de 120 gramas, para um de 160 gramas. Assim, metade das plantas... Meu Deus! ...das plantas geradas terá esse fenótipo. Vale ressaltar que a tabela ao lado, temos apenas um exemplo. Para deixar claro para o examinador que isso aqui, você está fazendo para um exemplo específico, mas ele vale para outros, para os outros tipos. O importante é você destacar que são a quantidade de alelos dominantes que vai influenciar no peso do fruto. Beleza? Deixe nos comentários como vocês fizeram essa questão, para eu saber, para a gente discutir. Beleza? Então, se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. E eu acho um beijão queijo. Tchau! Tchau! Tchau!